Hey, oh bitch, Gaten, uh, Gaten, filha da puta, não, 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 vou continuar, vou continuar, vou continuar Me engolho como se eu fosse um holipop, sou diferente desse step, é mais pop Faço dinheiro e levo ela no shopping, vivo isso que eles todos só falam Underground tá no meu Instagram, página de rap não olha pra nós Quero que chupem minha piroca preta, eu só quero mais dinheiro e mais buceta Tenho agradecido bem mais do que peço, sei que Deus tem cuidado de mim Tenho visto essa chuva de bênção, não passei de mágica sem salavim Tia na gata, Nike na calça, modelo caro, passo fumaça, bunda verde, rolo pra bebês Cucu, tô fuga na blaze, já me derrubaram, eu já perdi, mas me levantei em todas as vezes Me vejo já superado todos eles, aposta no L e aguarda tipo investimento Beat do mano, eu passo sem pena, que se aduim viveu o momento Tipo vinho, eu me refino com o tempo, o tempo passa e eu não posso perder tempo Bitch, tá ligado, L quem? Bonde já tá maquinado, noventa e dá sorte, se mancanar na doutorbola Lá campo grande é só jovem frato, assassino, quarenta e quatro bate-bola Convoqueu só e peça merda, porque nós no campo de foto é ponto no cartola Teu rock é ruim, tipo suplô, filho da chupa, essa dupla, Romário Viola E quem sabe é trono, quero saber quem foi que que aguentou pra bobir Flow do Megatron, até hoje eu não sei o que o xamã viu em mim O mais forte do bairro te proporciona o flow nível do sede Que é tipo uma dinamite no beat, fudendo com teu lançamento ruim Deixei meu pirula na casa da menina e não dá pra fazer o sex Bola de rachixe maior que a bola do meu saco Volta, volta, volta